Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra e bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje eu estou sem ideias pra fazer vídeo, eu preciso pensar, refletir. Deixa eu pensar aqui. Já sei! Mas antes de qualquer coisa, se inscreve no canal. Ah, você aí que ainda não é inscrito! Não, não deixa pra depois não, você vai esquecer. Se inscreva no canal, aperta o sininho, agora tá tudo certo. Vamos dar aquela passadinha aqui nos comentários de vocês. Amo esse canal, é o melhor com certeza. Você reage e ao mesmo tempo explica o que eles fazem. É uma excelente aula. Amo seus vídeos, principalmente reagindo a Demi Lovato. Faz da Demi Lovato essa série de compilados. Faz com a Demi Lovato, é. O pessoal tá pedindo aqui muitos corações. Aqui, missão dada é missão cumprida. Vamos lá! Come on, come on, come on, come on! Oh, música boa na... Música muito difícil. Você vê que ela começa bem grave, ela vai lá no finalzinho da tessitura, porque ela sabe que vai ter que subir muito. Uma das características das músicas da Demi Lovato, muita tessitura vocal. Tem que ter voz larga, flexível, alongada, senão não adianta. Vai sair gritado. As músicas da Demi Lovato são tão difíceis que, às vezes, até ela erra. A Jennifer Hudson tem um jeito de barraqueira. E aqui ninguém brinca em serviço não, rapaz. Taca esse sapato aí. Vambora. Junto. Coisa linda! Eu não falei o nome dela. Cadê? Eu acho que já me pediram pra falar de Brooke Simpson aqui no canal. Que voz, hein? Vambora! Vira aí! Vambora! Vão virar todo mundo! Música Depois assistam o vídeo que eu fiz só com ela. Que, aliás, já me pediram para fazer um Danelia 2, uma versão mais recente. Porque ela é aquela pequenininha, tinha 11 anos, 12, não me lembro mais. Ela já cresceu um pouco mais e está cantando muito? Está cantando bem? Como é que está a voz dela? Não sei. Terei que fazer um segundo vídeo sobre ela. Vocês querem? Deixem aí embaixo o comentário. Danelia 2! Estou... Claro que eu não gravo. Estou... Cold... You'll see me standing, but I'm dying on the floor. Oh, so cold. Baby, if I won't cry, I won't feel any more. Legal! Reparem quando ela está indo no limite da tessitura do grave. E quando ela encaixa a voz no lugar onde a voz deve ficar. A diferença de um timbre para o outro. O som, a vibração que aparece. Essa música é muito complicada porque você precisa ter uma extensão muito grande, como eu já falei. E muitas vezes você acaba comprometendo ou o grave ou o agudo. A maioria compromete o grave. Porque é só no começo ali, em algumas partes da música só. E deixa o grande momento da música ser o agudo. Não fez o agudo. Vamos ver como ela faz a escadinha. Porque essa escadinha, essa subida, exige uma voz muito maleável, muito flexível, muito molinha. Uma voz um pouco mais leve que essa voz aqui. Vamos ver como ela vai fazer isso. Chora, filho. Vejam que aqui ela pausa mais. Repararam isso? Ela demora um pouco mais para começar as frases por causa dessa estrutura um pouco mais pesada. Ela precisa respirar mais, ela precisa de mais pressão, ela precisa de um pouco mais de ar para poder empurrar essa voz para fora. Porque é uma estrutura mais pesada aqui. Olha, é mais lenta, tá vendo? Nossa! Eu não me lembro mais se eu vi o nome dela. Ah, sim, já tinha falado. Mas enfim, eu esqueço as coisas. Assim como tem gente que esquece de se inscrever no canal. Aperta o sininho. Não dá o nome dela. Ona Senuzi. Ona Senuzi. Não sei se assim... De novo, ó. Essa aqui vai mais além. Ela nem projeta a nota, só sai o som do ar. Storm. 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 Olha como a respiração aqui é importante. Ela deveria ter respirado um pouquinho antes para poder fazer esse ligado aqui, ó. Baby, if I don't cry, I won't be letting more. Storm. Viu? Respirou no meio. Essa nota de passagem aqui é a matadora. Veja o que ela fez o caminho aqui, depois ela tentou fazer uma apogiatura, tentou usar um trampolim para chegar na nota certa, meio que disfarçar essa pulada de nota, mas caiu no glissando e ficou longa demais. Viu? As vezes os cantores e as cantoras, os covers, as pessoas que estão interpretando a música, estão muito preocupadas com o agudo, muito preocupadas com os melismas, com os ornamentos todos e acabam esquecendo a afinação, que é o mais importante. Viu? 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 Nossa Passagem Tem que dar aquela cortadinha Porque agora a gente vai subir Vamos lá pra cena, minha filha Quero ver se esse agudo sai Ó, repare na respiração Aqui ela vai direto A outra usava o ombro o tempo todo Cada frase era um ombro E essa aqui vai direto Vai direto O que eu quero dizer? Tá bom Vira você também Vai lá, exigente Muito bem Eu não sabia que a gente ia ter só uma música Achei que a gente ia ter várias Diferentes da Demi Lovato Mas não Mas foi legal também Porque a gente pode ver várias execuções Diferentes da mesma música Se você não tem a voz certa Pra cantar essa música Você pode se estrepar Ou a sua interpretação Não funcionar E o mais curioso disso tudo Se tratando de músicas da Demi Lovato Pode ser que você consiga cantar muito bem uma E não consiga cantar nem um pouco bem outra música da Demi Lovato Por causa do grau de dificuldade dessas melodias E também pelo nível de dinâmica e interpretação Que você tem que ter pra cada música que a Demi Lovato canta Mas essa evidentemente é a minha opinião Eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E claro A sua sugestão para os próximos vídeos E se você ainda não se inscreveu nesse canal Apesar de eu ter te lembrado várias vezes A hora é agora Se inscreva no canal E aperta o sininho E você que já é um inscrito veterano desse canal Já sabe o que tem que fazer Deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Terça e quinta tem a nossa live do The Voice no Instagram Segue lá Arroba Marcio Guerra Can E aqui no YouTube tem vídeo todo dia Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço Tchau